Ela morava na cidade, só curtia a balada Nem queria me ouvir, falar de vaquejada Então com muito esforço pisci ela pro sertão Pra conhecer perto de gado e ver o boi cair no chão Aí ela gostou, não quer mais ir embora não Se é salto alto, só volta a escola Falou que adorou o calor do sertão E de dança por ropa ao lado ao som do paredão Ela se apaixonou por vaquejada Na pegada do vaqueiro que deixava arrepiada Ela se apaixonou por vaquejada Deixou de ser paquicinha, agora é vaqueira testar Ela morava na cidade, só curtia a balada Nem queria me ouvir, falar de vaquejada Então com muito esforço pisci ela pro sertão Pra conhecer perto de gado e ver o boi cair no chão Aí ela gostou, não quer mais ir embora não Se é salto alto, só volta a escola Falou que adorou o calor do sertão E de dança por ropa ao lado ao som do paredão Ela se apaixonou por vaquejada Ela se apaixonou por vaquejada Na pegada do vaqueiro que deixava arrepiada Ela se apaixonou por vaquejada Deixou de ser patricinha, agora é vaqueira testar Meu parceiro Vans Meu parceiro Seu Antônio Eita menino Chama Levi Vaquê Mais uma que é sucesso, Bialzinho Forrozeiro atualizou, papá! Me entreguei, não achei De que minha vida iria mudar Tô confuso que o meu mundo Ficou perdido e não quer me encontrar A ilusão do coração Se envolver em uma traição Eu vacilei, não fui capaz De evitar, eu fui fraco demais Por onde eu vou, e sem teu amor Eu já consigo, já não sei quem sou E sei que é errado, mas é tão lindo De evitar esse amor proibido Sou louco por você Eu me entreguei E não achei Que minha vida iria mudar Tô confuso e o meu mundo Ficou perdido e não quer me encontrar Que ilusão do coração Se envolver em uma traição Eu vacilei, não fui capaz De evitar, eu fui fraco demais E por onde eu vou, e sem teu amor Eu não consigo, já não sei quem sou E sei que é errado, mas é tão lindo De evitar esse amor proibido Sou louco por você Sou louco por você É um pra galera do espaço de beleza morgana Galeria massa, metalúrgica, parley É o violinho forrozeiro E não é como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas sua insegurança tá criando que a gente é uma brindade Não quer se enxergar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo que ele te fez sofrer, mas por favor não me compara E tá com calma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar eu não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Galerinha massa da barraca do Gilson, barraca Portal das Fontes, tá junto com nós Meu parceiro A10, bora meu parceiro Vandes, meu parceiro Evaldo, minha parceira Tânia, menino E não é como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas sua insegurança tá criando que a gente é uma brindade Não quer se enxergar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo que ele te fez sofrer, mas por favor não me compara E tá com calma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar eu não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Um aloco pra galera massa do baile Serafim Minha parceira Vani Dede Pio Meu parceiro Marquinhos Cortições Vani Apitinhas Rosada São Nascente Mais uma do meu parceiro Cassino Lima Eita, pra tocar meu paredão Essa é nossa, menino E era um romance de livro, um lance bacana, achei que ia durar E a gatinha da cidade não se importava, deu não ser de lá E eu andava de carroça e sempre fui matuto do interior E ela toda patrocinha no seu salto 15 andando de Peugeot A mais me iludir e ela veio terminar E disse que eu não sou ninguém e de um vaquelo liso eu nunca vou passar Mas eu lutei, venci e corri atrás Hoje eu tô rico e tô ganhando bem Agora quer voltar, não quero mais Eu que pergunto onde você é quem Mas eu lutei, venci e corri atrás Hoje eu tô rico e tô ganhando bem Agora quer voltar, não quero mais Eu que pergunto onde você é quem E chorou, papai Essa é nossa, menino Gravando tudo, meu parceiro Carlos Play Eita, menino Era um romance de livro, um lance bacana, achei que ia durar A gatinha da cidade não se importava, deu não ser de lá E eu andava de carroça e sempre fui matuto do interior E ela toda patrocinha no seu salto 15 andando de Peugeot A mais me iludir e ela veio terminar E disse que eu não sou ninguém e de um vaquelo liso eu nunca vou passar Mas eu lutei, venci e corri atrás Hoje eu tô rico e tô ganhando bem Agora quer voltar, não quero mais Eu que pergunto onde você é quem Mas eu lutei, venci e corri atrás Hoje eu tô rico e tô ganhando bem Agora quer voltar, não quero mais Eu que pergunto onde você é quem Ei, de um alojão pro meu parceiro Cassiano Lima, menino Eita florzão O Biazinho baseira Você pode me ouvir, tenho tanto a dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade em nome sou eu Meu coração ainda é teu Eu sei que tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê E volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê E volta comigo, bebê É o bem, é pra pra chorar Falouzão pra galera da Vânia e T.D. Pio Meu parceiro, seu Joaquim Barraco Cainá, Vem Carrapicho Galerinha Massa dos Caetano Botequinho da Cotia Ô, galerinha massa Você pode me ouvir Tenho tanto a dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome sou eu Meu coração ainda é teu Eu sei que tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê E volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê E volta comigo, bebê É o BF Apaixonado O amor especial do meu parceiro Jorge Galvão O amor especial do meu parceiro Jorge Galvão O cara nem sonha que ela vem me ver Até de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Que a maquinha que eu deixei no teu cangote O alôzão é pra galera amassada Barraca, cairnágua e carrapicho Comercial Eliandro no centro de Beberim É errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que tá aqui no meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Até de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele soubesse Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele soubesse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei no teu cangote A maquinha que eu deixei no teu cangote Música Amigo Onde eu deixei no teu cangote A maquinha que eu deixei no teu cangote A CIDADE NO BRASIL 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 O quê? O quê? O quê? A CIDADE NO BRASIL 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 E para de frescura, então vem pra garançar E para de frescura, então vem pra garançar Eu tenho nada a declarar, que já fiquei com você E a sua amiga quer saber, ela quer vadiar Então vem pra carnavinha, vem fazer o que vai dar Então vem pra carnavinha, já começa a citar Eu vou sentar, cachereca devagar Eu vou sentar, cachereca devagar E votar, votar, saca Pode penetrar, votar, votar, saca Pode penetrar, votar, votar, saca Pode penetrar, eu vou sentar, cachereca devagar Eu vou sentar, cachereca devagar E votar, votar, saca Pode penetrar, votar, votar, saca Pode penetrar, votar, votar, saca Pode penetrar E para de frescura, então vem pra garançar E para de frescura, então vem pra garançar Eu tenho nada a declarar, que já fiquei com você E a sua amiga quer saber, ela quer vadiar Então vem pra carnavinha, vem fazer o que vai dar Então vem pra carnavinha, quero ver você sentar Eu vou sentar, cachereca devagar Eu vou sentar, cachereca devagar Eu vou sentar, cachereca devagar Tchau, tchau.